Agora vamos falar sobre um jovem que foi assassinado enquanto dormia em Cascavel. O que chama a atenção é que este jovem não tinha passagens pela polícia. Os atiradores estavam de moto. Como tudo aconteceu, Natan Gomes conta pra gente agora. A violência rompeu o limite urbano e chegou até a zona rural da cidade de Cascavel. Nós estamos na localidade de Buritizau. Foi esse trecho aqui onde um crime de morte aconteceu. E aqui no cenário a gente encontra a fita de isolamento que foi utilizada por policiais militares. Segundo o que a nossa reportagem conseguiu levantar, dois homens em uma motocicleta modelo bis de cor azul pararam nesse trecho aqui da estrada do Buritizau. Eles invadiram a propriedade particular. Logo em seguida tiveram acesso à residência. O jovem estava dormindo e foi nesse momento que ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi devidamente identificada. É essa que vocês acompanham agora na fotografia. Trata-se do Caio Hudson Castro Paulo. Ele tinha 21 anos e morava há muito tempo aqui na cidade de Cascavel. Uma pessoa que não tinha nenhuma passagem pela polícia e, segundo a família, também não teria nenhum tipo de inimizade. E agora as equipes de investigação aqui da cidade de Cascavel tentam entender por qual motivo o Caio foi atingido por vários disparos de arma de fogo enquanto dormia. O trabalho preliminar da perícia forense apontou de que os bandidos utilizaram dois tipos de armamento. No caso, uma pistola calibre 380 e uma arma longa. No caso, uma espingarda de grosso calibre. A gente pode observar que, pelo menos nesse trecho aqui, onde os criminosos tiveram determinado acesso, não tem tantas residências. E, em consequência disso, a polícia encontra uma certa dificuldade para buscar imagens de câmeras de vigilância, o que não tem por aqui. Em menos de 48 horas, esse já é o segundo crime de morte a ser registrado nesse trecho aqui da cidade, no caso, na zona rural. O de certo é que a vítima de 21 anos não tinha passagens pela polícia. Segundo a família, não tinha inimizades e o Caio, um jovem de 21 anos, estava dormindo com a sua mãe na residência quando o espaço foi invadido por duas pessoas que estavam fortemente armadas. E agora, as equipes de segurança pública tentam buscar informações para saber o que teria despertado tanto ódio dessas duas pessoas para que duas armas de fogo fossem descarregadas em um jovem com a idade de 21 anos. Natan Gomes, para o Cidade 190. É, meu amigo Natan, raiva, né? Duas pessoas, duas armas, diversos disparos de arma de fogo para um rapaz que não tinha antecedentes criminais. Não quer dizer, pelo fato de não ter, que também não fazia nada. Não estamos aqui dizendo que ele fazia algo. Mas, para uma execução dessa forma, os bandidos, eles têm essa questão. Quando muita raiva por alguma motivação muito grave, eles praticam esse tipo de ação. Enfim, mais um crime aí, sob investigação, a gente lamenta, né? Foi morto dentro de casa, a gente lamenta a morte. Sempre, né? A perda de uma vida, a gente tem que sempre lamentar. Mas, dentro de casa, possivelmente não estava sozinho quando o crime aconteceu, enfim. Não teve nem chance de se defender porque estava dormindo. Esperar aí o que a investigação vai dizer sobre essa morte.